Clóvis Pugilista E atenção para a fabulosa luta desta noite, que é entre Pedro Estourocrânio e Wesley Quebraqueixo. Essa não! O juiz Joaquim Pernaderto está sendo massacrado! Vai, Quebraqueixo! Acaba com o juiz! Pelos bigodes de Clóvis? Como é alto! Seu frango estúpido! Olha só o que você fez! Ai, meu São Galinácio, me proteja! Pausa para explicar a origem de São Galinácio. São vem de santo, Galinácio vem de galinha. São Galinácio, que de santo não tem nada, é na verdade um dos frangos mais notórios do cartão mundial. Popularizou-se ao dar pauladas no tambor de seu amigo canino. Devido a sua esperteza e facilidade em lidar com problemas, o frango de tentadura passou a idolatrá-lo até um ponto de nomeá-lo santo. Este é São Galinácio, o santo protetor das atas. E se você é um peru ou um chester, lembre-se de orar para São Galinácio antes de dormir. Amém! E a luta está emocionante, minha gente! Toma! Toma! Toma você! Toma você! Ah, bem, não tão emocionante assim! Toma! Toma! Toma você! Toma você! Toma! Toma! Toma você! 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 Parece que a luta agora está mudando. E, vejam! Wesley Quebraqueixo está sendo esmagado! Vitória de Pedro Estoura Crânio! E agora, o desafio da plateia! É a pipoca, meu filho! Quem quer pipoca? Quem quer pipoca? Eu quero pipoca, Cláudio! Quer a pipoca pra mim? Não, eu... Eu quero pipoca! Eu quero pipoca! Tá bom, tá bom! É a pipoca? Alguém teria coragem de desafiar o nosso vencedor! Quem quer pipoca? Quem quer pipoca? E aí está o nosso desafiante! Eu! E estamos de volta com o desafio da plateia! De um lado, Pedro Estoura Crânio, campeão mundial de peso pesado! Do outro, o fracote Clóvis! Vou deixar que você faça a primeira ação da luta! E aí? Como vai agir? É isso aí! E você, Clóvis? O que acha que é um pontinho preto caindo do céu? Pontinho preto, né? Ah... Um piano! É... Por um acaso o senhor sabe o que é um pontinho preto caindo do céu? Ha, 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 ha! Um caroço de feijão! Cadê o piano? Ah, oi Clóvis! O Joka veio te fazer uma visita no hospital e trouxe um amigo novo! Uau, meu filho! É pipoca! Esse aqui é uma pipoca, meu filho! Tem pipoquinha! Pipoca! Pipoca! É um pipocaço! Quer pipoca, meu filho? Tchau! 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 Tchau!